Com o Mequias A marcação do Israel fez o cruzamento, subiu de cabeça o Zé Roberto A bola volta, vem pro chute, pro gol A bola passa por cima Autorizado Levantamento fechado, a bola passou à direita do goleiro Chico De cabeça dá um toque bonito, vem ali o Franklin Dominou mal, infelizmente a torcida vem aqui, mas bom Madeira quem recebe, devolveu no Arthur, ajeitou, vai fazer, bateu pro gol Bateu, é ação, ainda Eric Mamadeira pra trás, Arthur Castiga Pegou Horari no lance Olha só o que fez desse ataque o Paulista de Jundiaí Lento pro meio, Maru, protegeu o chute de fundo Arthur de novo, arriscou de longe, pega a be...